Eu quero você fora desse caso. Precisa descansar, tio. Caso alto. É bom ter você de volta. Eu só não quero que você se esforce demais. Já passou por muita coisa. Quando eu tava sendo controlada pelo Oscar, eu só queria matar você. Todos vocês. Eu tava consciente, mas... eu não conseguia me impedir. Era como um pesadelo real. Às vezes... o pesadelo te acompanha. E se não tomar cuidado, ele te consome. Pessoas inocentes estão sendo envenenadas e usadas como homens. E quem tá fazendo isso não tem alma. Se a gente for impedir, não podemos ficar pensando nessa insensibilidade ou em almas. Em nada dessa merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí